Alô, Carlos Daniel, onde está você? Estou aqui bem pertinho, vindo lá de fora do ginásio da escola, aqui onde está acontecendo o nosso TV Correndo nos Bairros, para falar sobre um serviço gratuito para toda a população. Os serviços da Defensoria Pública da Paraíba. São muitos, né? A oferta de serviços é quase que infinita. Então, eu vou citar um deles, que é o que mais o pessoal está buscando. Por exemplo, você é de casa, está querendo emitir a nova identidade, você, através de ofício, você pode conseguir, através da van de serviços, uma segunda via da sua certidão de nascimento ou também de casamento. Agora, será que é um processo muito burocrático, complicado? Quem vai explicar para a gente é o defensor público do Val Oliveira. Defensor, boa tarde. Já explica para a gente, essa é a principal demanda. E aí, é muito complicado para fazer essa emissão? Não, não é complicado. É fácil o serviço. É, emitirmos, através de solução de ofício, a emissão da setidão de nascimento ou casamento. Aqui na grande pessoa, no caso, se for de interior ou outro estado, temos um serviço vinculado à Defensoria, que requisita diretamente ao cartório onde a pessoa nasceu. Defensor, daqui mesmo vocês já encaminham essa demanda para o cartório, né? Sim, a parte já sai com o ofício, endereçado ao cartório, onde foi registrado. E qual a principal demanda que as pessoas têm buscado hoje? Hoje, a emissão da segunda via de certidão de nascimento e casamento. Agora, são vários os serviços, né? Serviços na área de família, na área atestível, na fazenda e consumidor. Defensor, e qual a importância de trazer uma van como essa, repleta de serviços, para dentro dos bairros, para perto da população? O objetivo é estar presente onde a população se encontra, que evita o deslocamento até a cidade, no centro, e aqui é feito todo atendimento. E para ser atendido, qual a documentação que é necessária? Documentação, você dá um RG, setidão de nascimento ou casamento, dependendo da demanda, se for um divórcio, setidão de nascimento, casamento, setidão de nascimento dos filhos, e tiver bens para fazer a partilha, o registro do veículo, do cartório, onde o bem está registrado. Defensor, obrigado pela participação e as informações. Vou mostrar um pouquinho aqui, Paulo Neto e Linda, porque agora está um pouquinho mais tranquilo, né? Mas agora há pouquinha tinha muitas pessoas, né? Já recebendo esses serviços, aqui tem outros defensores, e é como o defensor explicou agora há um pouquinho para a gente. Daqui mesmo, eles pegam essa demanda e já encaminham, dependendo, obviamente, da causa, para os cartórios responsáveis que irão atender essa necessidade da população. E, claro, tudo aí de forma muito fácil, prática, você portando os documentos certinhos, você consegue ter esse serviço para toda a população, através da Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Paulo, eu volto com vocês aí.